Ela foi atrás e conquistou seus direitos. Mãe dedicada a 24 horas, profissional exemplar, amiga para todas as horas, namorada ou esposa, ela faz tudo para todo mundo. E 24 horas se tornou pouco tempo para tantas tarefas e responsabilidades. E em meio a essa rotina, algumas renunciam aos estudos enquanto outras estudam à noite em busca de uma qualificação melhor e administram sozinhas a maior parte das responsabilidades dos filhos, tarefas domésticas e comprometimento profissional. E algumas vezes usam até mesmo seu horário de almoço para resolver as suas questões pessoais. E nós sabemos que conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porém, ficamos tão exaustas que o nosso cérebro pode entrar em um curto circuito. Em alguns momentos, ficando uma mulher chata, insatisfeita e triste. E esse é um grande sinal de alerta. Então, vamos mudar tudo isso? Você está pronta para dominar esse assunto? Confira a nova série de vídeos que eu preparei com muito cuidado especialmente para você, porque você é sim merecedora de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. E antes de assistir ao próximo vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para você ativar as notificações. E a missão do canal é trazer um conteúdo interativo que ajuda mulheres a se libertar de crenças negativas, despertando ideias positivas e entendendo melhor como tudo funciona conosco, ajudando a elevar a autoestima, estimulando o amor próprio e o poder pessoal. Mergulhe nessa jornada inesquecível e inove o seu estilo de vida, construindo uma nova história. Clique no link acima e assista ao próximo vídeo.